Música Para nós é um motivo de grande satisfação porque em todas as nossas escolas nós temos sempre ouvido o civismo, é a honra de conhecer todos os hinos-pato, de poder estudar todos os símbolos-pato nas nossas escolas. Eu fui em casa, deixei minha filha aqui na concentração. Parabéns pela festa, senhor prefeito. Parabéns pela festa, deixei minha filha aqui. Parabéns pela festa, deixei minha filha aqui. Parabéns pela festa, deixei minha filha aqui na festa, deixei minha filha aqui na festa.